É o guardão desta vez, o caixelo Não vacile na quebrada não, porque o coroa tá na pista Lá de lá no seu visão, o chapa só na meia-norte E a batala tá cilindro, olha o balanço Fica, 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 fica que o coroa tá na pista Fica, fica, fica na guarita Ó pra cima, ó pra cima, ó pra cima, ó pra cima O cara se avançando é meia-norte, a batala tá cilindro Fica, 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 quebra tudo Fica, fica, fica que o coroa tá na pista Fica, fica, fica na guarita Meu merda, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor Eita que aguarita, funcionou Meu amor Salve, salve todas as periferias, Salvador Tamo junto Ai meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Os caras madri na favela, com a arma na mão Pausando terror e pânico, a população Atividade o tempo todo, não vai dormir no moço Que a favela tá sinistra e o bagulho tá doido Os caras madri na favela, com a arma na mão Pausando terror e pânico, a população Atividade o tempo todo, não vai dormir no moço Dá pra atirar pra no chão, vai Hoje a passou da meia-noite e a favela tá sinistra Fica, 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 fica Fica que a coroa tá na pista Fica, fica, fica na varita Fica, fica, fica Hoje a passou da meia-noite e a favela tá sinistra Fica, fica, fica Vamos junto Fica, fica Fica que a coroa tá na pista Fica, fica Fica na varita Fica, fica Melô, melô, melô Ué, melô, melô, melô Eita que a guarita funcionou Melô, melô, melô Ai, melô, ué, melô Melô, melô Melô, melô Olha pra cima, aqui, 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 aqui Lua, ué, o coroa Lua, ué, o coroa Lua, ué, o coroa Lua, ué, o coroa Sacode Um é o coroa, um é o coroa, um é o coroa Pra cima, vem Hoje já passou da meia-noite e a vovó lá tá seguindo Fica, fica, fica Abra tudo, vai meu cão Fica, fica, fica Fica que o coroa tá na pista Fica, fica Fica na guarida Fica, fica Melô, melô, melô Eita que a guarida funcionou 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 Olha o chique dessa banda aí rapaz Já passou da meia-noite e a favela tá sinistra Fica na guarida Que biscoito tá na pista rapaz